Mas a gente começa o programa de hoje trazendo um dado bastante preocupante. É que o número de afogamentos no Piauí no primeiro trimestre deste ano é quase duas vezes maior que o do mesmo período do ano passado, do ano de 2023. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Emanuel Pereira. Imagens como essa ocorreram frequentemente em todo o estado para atender casos de afogamentos. Somente entre janeiro e março de 2024, o Corpo de Bombeiros do Piauí resgatou nove corpos em rios e barragens. O número é quase duas vezes maior que o do mesmo período do ano passado. A maioria das fatalidades ocorreu durante momentos de lazer. Para os bombeiros, quase todas essas mortes eram evitáveis. Normalmente, a maioria dos casos que a gente tem acompanhado foram casos que poderiam ter sido evitados, que geralmente são casos de lazer, que a pessoa escolhe aquele local para brincar, para se refrescar, desconsiderando os alertas que estão sendo dados frequentemente. E de que o momento não está propício para o banho, para a prática de esportes náuticos. Às vezes a pessoa olha para a barragem e vê uma certa calmaria na água, mas existe correnteza. A maioria dessas barragens estão sangrando. Então, a correnteza está sendo muito forte, puxando rumo ao sangradouro daquela barragem. As chuvas continuam durante todo o mês de abril e o risco de ocorrer novos casos de afogamento permanece. Somente entre os dias 1º e 16 de abril, ocorreram seis casos de afogamentos em barragens e rios do Piauí. Metade das vítimas eram adolescentes de apenas 16 anos. Os irmãos gêmeos Bruno e Breno Lopes morreram afogados na barragem do Sossego, em Barras. Dias depois, o adolescente Lucas Remédios foi achado no rio Piracuruca. Aos familiares das vítimas, resta conviver com a dor do luto. É o caso da dona Raimunda Salles. A mãe do jovem atleta Lívio Claudinei lamenta a perda do filho, que se afogou e morreu em José de Freitas no mês de fevereiro. A ausência do Lívio está muito grande. Eu continuo com aquele mesmo sentimento no meu coração de que o Lívio para mim não morreu. Principalmente aqui em Zé de Freitas tem muito banho e as pessoas não conhecem o local. Para ter mais cuidado, ter seus limites, porque a água não tem cabelo. O último caso no mês de abril ocorreu no município de São Julião. Um homem identificado como José Lio Silva morreu na barragem da Prainha, na zona rural da cidade. O momento ainda não é apropriado para banho em rios e barragens. Mas quem se arrisca deve tomar cuidado. Jamais ingerir bebida alcoólica, porque a gente observa que a maioria tem ingestão de bebida alcoólica envolvida. Jamais ingerir bebida alcoólica, não adentrar nesses balneários sozinho, sempre com a presença de uma outra pessoa, mais uma ou mais de uma pessoa. E essa outra pessoa, ela deve saber nadar, assim como você que está entrando, tem que saber nadar. Se não souber nadar, não há que se falar em prática de esportes náuticos, em prática de natação nesses balneários sem saber nadar. Mesmo sabendo nadar, eu preciso estar munido de coletes, de boias e coletes salva-vidas. E não é qualquer boia, não é qualquer colete. São os homologados, são os atestados pelo Inmetro. Tem que ser aqueles coletes que vestem o tórax todo. As boias em crianças tem que pegar nos três pontos. Os braços, dois braços e tórax, não pode ser boias de plástico ou de borracha, porque fura, escorrega do corpo, enfim, tem que ser os adequados. Em casos de afogamento, a população pode acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou pelo contato da Polícia Militar, o 190. Gente, tem que tomar muito cuidado nesse período. Nós estamos aqui relatando vários casos de afogamento. Na matéria, o Emanuel citou aquele caso em São Julião, mas esse final de semana aconteceu um outro caso de um afogamento lá na região de Picos. É um homem de 47 anos. Daqui a pouco, ao vivo, nós teremos informações sobre esse caso com o nosso correspondente direto da região. Fato é, Salles, que tem gente que perde o medo da água quando encontra lá aquela beleza ou depois de ingerir bebida alcoólica, o que é o risco que a gente está notando. Olha a quantidade de casos de afogamento que a gente vem mostrando aqui. Muito triste o depoimento, inclusive, da mãe que perdeu o filho em um desses casos. O que a gente lamenta mais, Sayuri, é que foi dito na reportagem, são casos evitáveis. Essas pessoas poderiam estar agora vivas, com a família. E, lamentavelmente, não posso nem dizer que foi um acidente, porque as pessoas terminaram entrando onde não conheciam, talvez, desprezaram a força da água, a correnteza. E aquela história, se está chovendo bastante, a tendência é o volume da água estar bem alto. Se está alto, tem correnteza. E muitas vezes você não vê o fundo. Então, é realmente algo muito preocupante. O correto é ficar só na beirinha e olhe lá. Evitar brincadeira. Teve aquele caso daqueles jovens, que um acabou ali na brincadeira, acabou caindo nas águas lá em Piracuruca, que foi muito triste também. E é como você disse agora há pouco, cuidar. Álcool e essas brincadeiras em água, por exemplo, que eu não estou dizendo se for o caso, mas álcool e brincadeira na água, geralmente, não dá certo.